É Namitank nessa PT aqui, eu sou uma, 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 uma lambada, pô, não tem como Aqui é Namitank, gente, pelo amor de Deus Aqui, ó Aqui? Aqui Não, isso aqui Acabou Aqui é Namitank, chat, não tem como Lambada, é lambada O que é lambada? Deixa eu precisar Pô, foi a primeira coisa que eu pensei, velho, lambada Existe Não É isso Qual é a história da lambada? A lambada nasceu, o que é? Mas o que é, gente? Imagens, ah, essa imagem é bom Imagens Ah, parece que é uma música, Brasil É uma dança, ai, que hype Ih, a bateria, ih, rapaz, peraí Ih, gente, pelo amor de Deus, salmão Gente, eu fui fazer Namitank e de repente tudo começou a dar errado Será que é um sinal? Tenho medo Explica Namitank, é assim, ó, mano, ó Vamos lá Você pega a fonte de vida Você pega ponto fraco Porque senão vai ter AP Então você, né, que é habilidade Você pega aquela rune que quando você luta você ganha shield Porque orb escala com AP e você não vai fazer AP Você pega o escudo relicário porque você quer ter vida E você faz Fimbo Aqui, acho que a bicha tá aqui até, né? Não Você faz Fimbo Inter de First Item Fimbo Cadê o Fimbo? Ó Você faz Fimbo Depois do Fimbo, mandato Porque querendo ou não, ele tem um dano base E não escala com AP e dá pouco AP e dá vida E depois você faz itens de tanque Como, por exemplo, uma Zyx da vida Uma semente Enfim, o que você quiser aí E aí, acabou Namitank Brasil Apenas o conceito Quem, amor? Você vai dar cura? Não Você vai dar dano? Não Mas você vai tancar Ela não tem a cura Ela não tem um dano Mas sabe o que ela tem? Ela tem o povo É isso que importa Mentira, ela vai ter cura sim, Brasil Porque ela tem fonte de vida E fonte de vida escala com vida E ela fudeu da vida Olha aí Bom Enquanto a gente ficar É como eu odeio jogar contra a Soraka, velho Vou comer esse cara aqui Olha a bolha aqui Que milhões Pô, essa aqui do Sembira é mó chata, né, cara? Ih, rapaz Corre Safe Bom, a gente vira aqui Tem um rio ainda Se fechar Bota no cobra, não? Ele sempre fechou aqui Matou lá, hein? Mata Tem uma carmina ali, na real Mata Com base, né? Nami broken, né? Cadê meu fimbo-fimbo? Obrigado, fimbo-fimbo Mentira, tem só gota, né? Até agora, galera Eu sou um anami normal, né? Ah, fonte de vida Ok Fazível Gota Padrão Até agora eles não sabem O que os esperam Anami imorrível Vem aí E tu quebrou ali Bombeira Eita, como cura Estava vendo vídeo de Nami de um mês atrás Gota e Rabadon É o que eu mais gosto de fazer Mas por que não testar Anami tank, né? Parece ser divertido, né? Você tankar e pan Esse cara aqui morre, hein? Mano, eu tenho ult Eles não tem ult Eu dou a ult Mas se bem que essa meira Tem que eu acho que cancelo, né? Aí aqui tá um perigo Mas elas tão muito low aqui, véi Não Ah, eu não peguei Opa Ah, será que ela tá muito low, véi? Só que essa meira Tem que eu digo que eu sei lá Projeto lá, então Não dá pra fazer muita coisa, não Ah, otário Ué, será que ela Batei Eu morro aqui? Morro, né? Morro nada Ai Ele veio em mim? Ok, ok Ele não sai vivo, eu acho Não sai Ai, chegou a sorar Que é que ela lutou Meio Ou sei se ele erra o queiminho Eu acho que eu clicava, tá? Mas enfim Chefe do Inter, hein? Quando você disse que ia fazer uma tank Eu achei que seria eras, mandato É uma build possível, tá? Pensem, eras da vida e AP emana Mandato da vida e AP Fonte de vida escala com vida e AP É uma build super viável também Vou testar qualquer dia desses Fazer eras de mandato Não parece ser ruim Mas é porque aqui Eu realmente estou afim de fazer tank, 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 entendeu? Pode ser um surto Provavelmente é um Mas é a vida, né gente? Por que não? Primeira vez de Nami tank? Não, eu fiz algumas vezes já Cara, eu jogo muito de Nami Eu não sei se vocês já repararam Assim, Nami é o boneco que eu mais invento build Por que? Eu jogo muito de Nami Então assim, eu fico criando build que nem um louco E daí eu pensei Hum... O que você fez a tank aqui? Ó, eu corei 100 ali na fonte de vida, hein? Parece muito Ah, ele usou um negócio Mas não foi ruim não Eu peguei o bagulhete lá Eu peguei o Lee Drake, nossa Agora o ponto antes que ele morra, viu? Pô Ih, morreu Morri também? Morri Ela foi perfeita Ela foi perspicaz agora Nesse EUT Não achei que ela teria coragem Jogou bem essa mira Pô, agora que eu vi que essa mira tá 4 barra 0, velho Vixe Se bem que meu time tá amassando ali, né, velho? Boa, galera Agora deixa eu fazer meu mandato A ideia aqui, pessoal É ter uma Nami tank Que tenha o máximo de utilidade possível Porque a Nami, se ela precisar de tank Ela não vai ter dano nem cura Aí eu pego o ponte de vida Que escala com vida Pra ter um pouco de cura E eu pego o mandato Que dá vida E que tem um dano que não escala com a P Então eu meio que compenso o dano e a cura Nos itens barra 1, né? Não sei se vai ser bom Mas eu tô Numa linha de raciocínio coerente, né? Deixa cá Tá, tá, tá Obrigado Dá pra levar isso aqui, gente? Tô com medo disso aqui Que dá Tá, tem um liciente A ciência está indo longe demais Chat, confia Juro que é bom Tô quase com dois itens já Tá bom A suaraca tem 3 mil de ouro Fazendo turíbulo E eu tenho 5 Fazendo tanque Caraca, eu tô criticando a suaraca Fazendo turíbulo de tanque pra Nami Nossa, eu sou hipócrita, né, cara? Putz, eu fui rir da Nami Eu acabei Meu Deus Isso é antes da suaraca, né? Ah, não Não Ai, boa Pô, esse cara aqui morre, hein, mano Vamos Pera pra daqui Que linda aqui, tá? Utou ou matou? Boa Ita, que susto Por aí Boa Cuidado com essa mira resultando Tá, que medo Ela pegou o S lá, né? Cuidado, Brasil Negócio é usar o item de tanque e fazer AP Mas aí não, mano É o que eu sempre falo, galera No LoL Ou você builda AP Ou você builda tanque Ou você builda D Não é coerente você buildar Crítico com AP AP com tanque Tanque com crítico Você tem que escolher um e fazer Ou eu lutarei aqui Mas ela tem que cancelar lá, né, velho Roubado Ih Filhado, Pisse Ela nem precisou usar isso aqui pra desviar teu negócio, cacá Essa gente inventa cada coisa Cadê minha filha? Quebrou Boa O meninozinho pra desviar meu negócio Outro meninozinho Uh Boa O ursinho guindinho ela E o tchê Meu Deus Que ingocecível aqui, Uta Era só andar Mas enfim, né E ali Opa Pula, Pantheon Ah, ele deu o quê? Era pra eu lutar Ele dava o W aqui Falei Uta, né Mas ele dava o W aqui Não dava não? Que rapaz A gente levou a mira nessa brincadeira aqui, né Ou não Peguei ali Ela morre, hein Ah, ó Claro que ela fez isso Jogou bem essa mira agora Pô, a gente não clica aqui não, mano E quem? Quanto eu tô ali Ah, tá Bom Estamos fortes, Brasil Não posso ir mais, né Tem o dragão agora Puxa O pis O meu espécie Travou do nada, velho Enfim Bota de CDR Com Acho que meteoro, né Gente Aqui tanto faz Porque a redenção Tem uma cura Que não escala com a P E o meteoro Tem um dano Que não escala com a P O único erro aqui É fazer aquele Tem que aumentar a próxima cura Ou escudo Porque como você tá Tanque Você não tem a P Pra ter mais cura, né Qualquer um do dizer Você pode fazer Você pode fazer Ou de dano Ou de peel Realmente tanto faz Peguei o genuquente Na frente aqui já Então vai ser legal Boa Ele corre daí Ah tá Tava água na outra Morreu Morreu também Boa E rapaz Tem como fazer mundo subcentralá Tem Ele tanca, né Mas vai ser bom, eu acho Ó É porque o flechei Eu tô full life, né Eu sei que eu tô tanque Eu sei que eu tô tanque E ela não vai me dar dano E E tem o que eu faço agora Chat Um item de tanque Que me dê utilidade Ou dano Zix Mana Arma O MR Pra minha vida valer Quando eu lutar Eu vou ganhar No mágico No meu time Parece coerente Me dá arma O MR Enquanto o time deles É bom Acho que é isso, né Ah, isso aqui, gente Juramento do protetor Escalar com vida 30% da vida adicional Aqui eu tenho 350 Aqui eu tenho 200 É 550 Aqui eu tenho 200 750 30% de 700 É quanto? Muito, né Em duas pessoas Mais valor base E aqui não tá nem um pouco feliz, tá Eita Eita Nem Jesus Também, né Tá bom Ah, bom jogo Não deu pra tankar muito, né Na verdade Mas a minha parte Eu fiz Ah, gosto de nome tank Eu sinto que eu não perdi Utilidade desse game Aqui Dei bola Dei cura Dei e Dei ult Dei cc Dei dano Aqui, ó Vamos ver o gráfico Gráfico de dano 11k de dano Nami full tank 11k de dano Gráfico de cura 13.000 Mais que uma soraca De cc 87 Não muda nada E gráfico de tanque Cadê o gráfico de tanque? Esse aqui? Dano sofrido 10.000 É Só perdi pra Riven, né Justo Com 9.000 de ouro Ah, vai Nami tem que é bom, chat Confia Vou dar a call de build, hein Ó Não, aqui é a Nami Aqui é a Nami aqui Aqui é a Nami Double Echo Aqui não tem nada, né Não Aqui é a build, então Ó, item de suporte 200 de build evoluído Aí depois você faz Fimbo 350 de vida Aí depois você faz Mandato Pra ter dano e vida Vida Aí depois Juramento do protetor Porque veja bem, ó O escudo é 125 Mais 30% da vida adicional Aqui você tem 200 Aqui você tem 350 Então aqui você tem 550 750 Mais 350 1.100 30% de 1.100 É 330 Então vai ser 125 Mais 330 Ou seja Vai ser 455 Em duas pessoas Os dois recebem isso Então é um escudão Parece bom Aí depois disso aqui Você vai ter muita vida já Ah, pá, é bom ter defesa Você faz o que? Zix Pra ter arma ou MR Ou Se você quiser fazer um item de arma ou de MR É bom também E aí de último item O que você faz? Um armog, gente Pra ter muita vida E daí aumentar tipo As coisas O escudo e pan Cara, de último item Você pode fazer o que você quiser Na verdade, né Acho que é um fertilizador Que dá CDR e vida Se bem que eu acho Que eu investiria em mais defesa, mano Tipo, talvez uma manopla Porque me dá vida também Dá vida, armadura, mano e CDR Acho que é manopla Pronto Ah não, item ativo, gente Peraí, cancela Calma, vamos colocar esse aqui Tem aqui Juramento, mandato Bota CDR Com meteoro ou redenção Fechou Temos aqui Perfeito Runa Você pega fonte de vida Ponto fraco Como se não vai ter AP Isso aqui Como se tem muita mana Isso aqui Perfeito, acabou E eu gosto de pegar curar Pra compensar a cura Mas você pode pegar Ignite também Reflator, Banshee Não, não sei por que fazer AP não Vida, vida, vida Arruma em MR Todos os vídeos entregando utilidade Mana, dano Isso aqui parece ter muito roubado, mano Nessa build aqui Porque tipo assim 30% da vida adicional Parece muita coisa Ó Tchau 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 Tchau